E aí Cadê você, Lampina? Toma aqui, toma aqui na praça Eu vendi, eu vendi, vendi arma aqui pro moleque aqui, ó Tô negociando arma, hein, vendi uma pistola agora De uso exclusivo da polícia, hein Tô com o cliente certo Aí, ó, tô falando, mano, esse maluco Ah, não, velho, tô tirando, mano Vem aqui, maluco Ele tá correndo pra ali, ó, ele Que foi que rolou? Quase que eu acertei o soco da rapadura dele Se você passa, já era De princípio era pra passar a perna Mas depois vi que o cara acaba Epa, roubou minha moto Aí, ó, esse cara Sai daí, louco Sai daí, sai daí Ai, 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 porra Tem que se controlar, porra Mataram o moleque ali, porra Chama o médico, peraí, eu vou chamar o médico É isso, meu parceiro Ah, otário Morreu, otário Otário Morre aí, otário E aí? Chama o médico Trouxa, trouxa, trouxa Trouxa, trouxa Chegou aqui Meu pau Só vou sair daqui Quando o médico vier Tranquilo Valeu Esse lixo aqui Nem tem quebrado Tá, como é que quebrar esse lixo Amor Entendeu, seu amor? Você não é um povo coitado fudido não, mano Você ajuda a população A cidade, entendeu? Você pra mim é uma pessoa de alto De alto coração, entendeu? Agora ajuda meu amigo aí, pô O cara pegou e bateu nele, pô Então, policial Sim, sim, calma aí, calma aí Então, policial O que aconteceu? O meu amigo apanhou aqui, policial Sem querer, mano De um cara que tava aí, ó Entendeu? Só um minutinho, certo? Ele é um cara do bem Nunca fez mal a ninguém, pô Ô, negão, não fuma esses bagulho aí na frente do polícia, não, negão Você tá maluco, negão? Que isso? Esses bagulho aí na frente dele, não, mano E essa daí é da colônia Olha isso Meu Deus do céu Que dó dele, né? Que dó dele Agora sim, pô Agora sim, pô Rapaziada, é o seguinte Vou tá pedindo todo mundo Vou tá pedindo todo mundo com a entilês Eu saí do meio da rua E encostar ali no passeio Sim, sim, policial É porque o cara pra mim é que nem um irmão, entendeu, policial? E eu achei muito feio o que fizeram Achei muito feio Todo mundo aqui no passeio com a entilês aí É todo mundo Sim, policial Posso ficar do seu lado, policial? Você é bonito, viu? Você tem um perfil muito bom, viu, policial? Vou falar melhor pra você Isso, policial, não me ajudou Pronto Tudo ok, hein? Que eu vou Que que é isso aí? Muita chamada, sou policial Vou ter que correr aqui Já vou Muita chamada Muita chamada Muita chamada Muita chamada Esta seriously Então cara Minha ajuda Ele caiu Meu Deus, sem Calma 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 Ele estava bem atrás do meu jipe, a gente foi bater, foi machucar ele no soco, só que aí ela só não vai levantar ele, não pode não. O Zé Bostola, se liga, se não der nada para aquele cara que é paciente lá, você quer dar uma lição de vida nele? A gente vai pegar ele, eu tô ali já ligado nele. A gente dá uma lição de vida, aí morreu o assunto, morreu o assunto, morreu o assunto, morreu o assunto, morreu o assunto. É, o remédio de gripe eu já comprei ontem. Ah mano, eu sei pra vocês que eu sou ele veterano da marinha? Olha lá, o polícia quebrou, o cara no pau, Lampira. Complicado. Pois é. Lampira tem que se fuder e acabou. Toma, não, não. Afasta aí, atrapalha na cerveja, você precisa amar, afasta um pouquinho aí pro gentileza, encosta do lado de cá, o lado daqui direito. Toma, tomou um sapeca iaia pra deixar de ser ladrão, coitinha. Isso aí, salaga a cerveja. Oh, estrela, estrela, encosta aqui na direita, pentileza. Coitinho de bandido. Encosta a hora que você quiser, policial. Tô aqui pra cumprir com a lei Pra cumprir com a lei Eu não sou esses caras que ficam andando com capacete Achando que o policial é trouxa não, viu? Não devo nada de justiça É, com operar não, tem que obedecer a lei Não tem negócio de cooperar não Eu sou contra o crime 2145, mano, o cara da fronteira Como é que é o nome do senhor? O senhor do terno preto aqui Você foi baleado Você tava fora da safe, mano Cidadão, como é que é o nome do senhor, cidadão? Meu nome é Zé Bostola Zé Bostola é de carro, de camiseta branca De camiseta branca Como é que é o nome do senhor, de camiseta branca? Eu, meu nome é Lampião Meu nome é Lampião E o nome do senhor aqui, é de ajuda Lampião é do amor pras mulheres, viu? Eu já falei pro senhor que eu sou de veterano da maninha Meu nome é Coleco Alé Coleco Alé, eu de preto aqui Que tava com capacete É boi Olha, olha o choque aí Eles vão deixar o senhor fugir, mano Eu quero aqui, eu quero aqui Só que tá Eu quero aqui Só que, só que Eu quero aqui Só que nesse movimento Nessa baderna aí Vai correr, ladrão, ladrão tá correndo Ladrão tá correndo Fugindo, 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 fugindo Desce, desce Desce, desce Oh, para, para Desce agora, cidadão Desce do veículo agora Aí, tá vendo, tá vendo, policial Tá vendo, pô Ele quer roubar tudo, pô Desce agora, cidadão Aí, ó Ia roubar o carro Ia roubar o carro Ia dá fuga Ia dá fuga Ia dá fuga Tem um cúmplice aqui também Um cúmplice também aqui Tá falando o que, ô maluco? Tá querendo desauto Aí, ó Desacaba a autoridade aqui Esse maluco aqui Você não tem palavra aí por isso, ó Esse maluco aqui De tatuagem aí, ó É o que? É o que? É o que? É o que? tá tentando fugir aí a gemada aí, tentando fugir a gemada aí, vai aí, ó, cadê o outro? Mano, a boa, por que tá me gemando? A gemada foi passada, ninguém foi que eu já me vou passar, né, você não sabe de rádio. Permanece aí, vocês estão muito exaltados, então eu tô querendo fazer isso, não, quero é o gelo que tá me agredindo ali verbalmente, baitola, o cidadão, o Zé Bastola, se o senhor fazer isso novamente, se o senhor vai se juntar no seu ADP, viu, Zé Bastola? O Zé Bastola, o seu quer ser iniciado, hein? Tô mandando o senhor parar, o senhor tá continuando, o senhor quer ser iniciado, é isso? Ele tenta roubar minha boca, ele tenta roubar minha boca, ele tenta roubar minha boca. Ele tenta roubar minha boca, o daqui quer dar fogo, o ladrão, e eu que tô sendo ogemado. O cúmplice tá aqui, tá aqui exalgemado, ó. Cadê, cadê? 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 O que você vai querendo roubar os outros, por? E aí, clici? Os outros trabalhadores. O nome do joelолão aqui é Zé, sobretudo preta. É o nome dele? O Zé, o Zé. Vamos saber, vamos saber, vamos saber. eu sei de nada ô Joga, ô polícia ô Joga, ô Joga, Joga não, não, não você faz, você faz você faz você faz nossa, demorou muito ah, vou descer, vou descer a roupa a roupa a roupa a roupa a roupa á roupa a roupa a roupa possa boa oi 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 eu queria roubar minha moto eu só vou falar o polícia eu vou falar uma Eu só não tô entendendo. Vem cá, sobretudo, sobretudo. Vem cá, sobretudo. Vem cá, sobretudo. Não 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 não. Vem cá, sobretudo, sobretudo. Não 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 não. Eu só não tô entendendo... Vai colaborar ou vai... Se quer que eu te faça? Ó lá, vai. Vai, 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 vai. Eu só não tô entendendo porque eu tô sendo preso seu que sou vítima aí. Vai colaborar não. Tu vai colaborar? Já tô colaborando. Vai colaborar. Ele é vítima. Ele é vítima. Todo mundo sabe que você é vítima, po. Todo mundo viu aqui. Que esse baitona aqui tava desacatando você aqui, ó. Vai, seu polícia corrupto, safado, vai prender o cara que não senta, pô. Olha, 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 olha o desacato. Bora, pessoal, vem na delegacia comigo. Desassata a sua ilimidade. Eu que sou a vítima do assalto, toma. Vai na mala aí. Não vou não. Tá doido pra delegacia, mano, me leva aí. Eu te levo, bora, bora, bora. Cara, tem que... E eu? Eu sou a vítima do assalto, seu polícia, e o senhor ainda vem pra cá me odiar. Não tô entendendo. E aí, Dioga, não prende o senhor, não vem aqui. Quero saber porque eu tô sendo prende. Quero saber porque eu tô sendo prende. Não, não, não vou aceitar. Não vou aceitar, senhor. Quem entrava aqui? Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, solto o Zé, solto o Zé, solto o Zé. Ele não fez nada de errado, não, pô. Faz a tua filha. Não, pô. P.J. LZ. O senhor já faz isso aí, hein? Pô, pô, coleg CALS. Qualyk o AEEP do bilhete aqui? Contar com uma investigação no seu... Quero ver meu amigo, pessoal. Seu aparecido com você com nome agora... também quero ver investigação não é prisão ó pera aí irmão vai ser checado o negócio é esse eu vou tirar foto de que tá bom então seu policial qual foi a queixa aí que tá aqui na delegacia o cara que roubou minha moto entendeu foi isso aí a confusão na praça vocês não tô vendo que foi o que eu falei eu queria dar fuga ele foi isso o cara que roubou minha moto eu trago todos os esclarecimentos eu trago todas as verdades aqui o seu policial ninguém que é ladrão não aqui é trabalhador honesto valeu e tipo o meu camarada que tá o meu camarada que eu tá liberado aí mas não vai ficar preso aqui no podcast explicações eu trago as explicações aqui seu policial a explicação aqui seu policial a gente tá ocupado agora mas deve ser votado com explicação quando eu não sei se a moto do senhor que tá tá aprendendo mas ele tá liberado tá liberado pode ir mas a motelista apreendida então obrigado seu pula seria na perna ele policial ele tá com ele tá com a próxima vez um bom eu pedi para você acompanhado eu pedi para você me acompanhar você tá de mão você não pediu eu posso falar eu posso falar eu posso falar posso falar deixa eu falar pode falar ó tanto tanto é que quando esses dois aqui ó de branco de preto me assaltaram deu 10 minutos eles fizeram assaltar um banco mais cedo eu só não tenho prova eu só não tem prova eu só não tem prova eu sei o seguinte eu deixei o seu palácio